Aí, forrou com pão de forma, pincelou com molho de tomate, tá, com frango desfiado, requeijão, faz isso duas vezes, torta de frango! Vem aqui com pão de forma, mano, eu tô inacreditado que essa é a nossa massa, pra quem é preguiçoso, não sabe fazer massa ou é o ponto da massa, acabou, seus problemas acabaram. Tirar todas essas cascas, tá, isso não sou eu falando, todo mundo fala, ah, é casca e pão também, tá, mas gente, na receita, fala que precisa tirar essa casca do pão, entendeu? Tenta não desperdiçar muito pão, fazer um bagulho bem quadrado, bem uniforme, pra virar nossa massa. Tá pronto aqui a quantidade de pão e agora vamos forrar aqui, ó, na nossa tigela. E o pão, ó, se amassa na forma, ele vem vindo, tá vendo? Faz assim, ó, pra não sobrar. Agora, ó, vem aqui e vamos fazendo o nosso fundo, tá? Você vem aqui, gente, tipo um mosaico mesmo, ó, vem aqui, encaixa tudo e o que a gente percebeu? Faltou pão. Vamos cortar mais um pouco, ó, o nosso saco de pão tá aqui e eu acho que é exatamente um saco de pão inteiro. Corta aqui as bordas de novo, empurro, empurro, porque, ó, quanto mais você empurrar, mais preso ele vai ficar e não vai deixar esse espaço. Vou deixar maior, porque aí eu consigo, tipo assim, empurrar e encaixar. Olha lá, tapei. Nossa, que satisfatório. Satisfatório, né? Gente, muito fácil, muito fácil mesmo. Faz igual eu fiz, ó, vai encaixando todos, ó. Olha lá, perfeito! Molho de tomate que a gente vai só pincelar e forrar a nossa base. Então, a primeira coisa, gente, não pega e, né, coloca tudo. Faz assim, ó, bem pouquinho, né, porque como é pão, ele vai molhar, ó. Acho que assim tá bom. E vem aqui, ó, tem que pincelar. E vai fazendo esse processo até a gente pincelar tudo. Pincelei aqui, ó, até ficar assim, totalmente uniforme, dentro das bordas quanto embaixo. E agora, meu amor, frango desfiado. Nossa, olha esse cheiro, que delícia de frango desfiado. Esse frango, pra quem tem preguiça de comprar frango, ele é o melhor. E, obviamente, gente, se você for fazer o seu bagulho de frango, pode colocar um milho, né? Milhinho. Milho, ervilha. Milho, ervilha, todas as coisas que vai em torta de frango normalmente, só que como a gente tá sem, a gente vai fazer sem. Requeijão cremoso. Aí a gente vem aqui, gente, tem que dar um jeito de... Vai fazendo umas bolinhas assim, ó. Isso, e coloca em pontos estratégicos. Que ele vai derreter. Isso. Agora, minha gente, ó, vem aqui. Eu comprei mozzarela de búfala, mas vocês podem pegar aquele ralado que vai em pizza aqui. Aquele queijo que você mesmo rala, né? Então, eu vou vir aqui, ó, com essas camadas bem finas mesmo, de mozzarela de búfala. Tá cabelo. Isso vai ficar bom. Nossa, vai ficar bom. Vai ficar impecável isso aí. Impecável. Forramos, certo? Forrado, neném. Faz duas vezes esse processo. Agora vem de novo, tá vendo? Mais frango. Mais frango, 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 nossa, pronto. Porque como é duas camadas, aí o resto do frango você já taca direto. Pronto, segunda camada do frango está pronta. A gente vem aqui, ó, com um pouquinho mais de... Requeijão. Requeijão do creme. E eu vou colocando, tá, gente? Minha mão tá limpa, eu que vou comer, então tá tudo certo. E agora, óbvio, como eu falei que é duas vezes, a gente vai colocar mais uma camadinha fina, né? Que aí não precisa ser tanto, que eu, ó, só eu vou colocar duas, entendeu? Duas. E eu vou pegar uma terceira, sabe pra quê, Lili? Só pra preencher o vazio. É, exatamente. Mas não é um vazio de um lugar só. Aqui, ó. Essas laterais aqui e dessa lateral aqui. Pronto. Tá feito aqui. E o que você acha que falta agora, Lili, pra finalizar antes do forno? Eu não faço ideia, velho. Catupiry! Vamos entrar com o nosso catupiry. Eu nunca tinha encontrado, mas foi o único catupiry que eu encontrei, eu achei interessante. E pra quê que vai o catupiry, Lili? Pra nossa borda. Borda? Borda de catupiry, entendeu? Então só vai aqui, ó, tá vendo? Vai pegando aqui, ó. Mentira que você vai fazer o que eu tô achando que você vai fazer. Exatamente. Por isso que a nossa massa, ó, o pão tem que ficar mais alto. É, obviamente, se vocês encontrarem também o catupiry de numa só, você vem e coloca. Como eu não encontrei, eu não podia deixar de ficar sem, né? E igual a nossa massa de pó que a gente foi reformando, eu fui reformando pra ter catupiry Igual na borda, igual é foda, né? Catupiry igual na nossa borda toda. E agora, Lili? E agora como que você vai... É tão simples assim? É tão simples, porque o pão, ele já vai grudar. O catupiry quer abraçar ele. Gente, antes de ir pro forno, ó, gente, aqui, ó. Que que é isso? O orégano. Camadinha. Já parecia uma pizza. Exatamente. Só que é a torta de frango. Nosso forno pré-aquece ali a 200, né? A gente coloca um queijinho ralado, né? Porque a gente vai tendo ideia. Vai incrementar um pouco demais, né? É, porque vai dar o quê? Aquela croquém. Croquém. O queijo croquém. Nossa, bem, isso aí vai ficar um absurdo. Vai ficar bom e não é ruim pra saúde, assim, tipo, no extremo, né? Não, pra você comer no final de semana, é tranquilo. No tranquilo. E vamos pro forno, minha gente. Vamos esperar ele aqui, no forno. E a gente consegue ficar olhando. A 200 graus. O bom desse de vidro é porque se começar a dar ruim, eu vou ver. Exatamente. Eu tô te vendo, meu amigo. Eu tô te vendo. Ó, direto do forno, gente. Foi 10 minutos a 200 e 10 minutos a 150. E olha. Meu Deus do céu. E o cheiro que tá nessa casa? Olha aqui. Olha a cara disso. Olha. Bebe, ficou lindo demais. Olha, olha esse barulho, ó. Que quente. Olha esse. Nossa. Meu Deus do céu. Nossa, olha o queijo saindo na faca. Olha o queijo. Olha tudo saindo na faca. Vamos ver o pedaço inteiro. Lili do céu. Olha essa torta de frango, velho. Eu juro por Deus. Mil e dez. Nossa, nossa. Nossa, que delícia. Calma, calma. Eu devo te amo cada vez mais. Gente, eu juro por Deus. Acho que tá mais gostoso com essa massa de pão do que com qualquer outra massa que você possa usar na sua vida, mano. Nossa. Nossa, velho. Que delícia, mano. Que delícia. Aprovado demais. Só assim em casa. Pelo amor de Deus. É muito fácil. Tá lógico. Tchau, tchau.